Sessão Legislativa Ordinária da 19ª Legislatura. Informo que estão presentes, de forma remota, os deputados Zé Guilherme, Roberto Andrade, Guilherme da Cunha, Ulisses Gomes, Zé Reis, Celise Laviola, Eli Tarquini. De forma presencial, este presidente, deputado Cássio Soares, relator da matéria, e também o deputado Noraldino Júnior. A presidência, nos termos do parágrafo 1º, art. 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada, solicita sua subscrição e a anexação das respectivas notas tacográficas. Esta reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão e ouvir os senhores João Márcio Silva de Pinho, ex-chefe de gabinete da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais, e Everton Luiz Lemos de Souza, ex-assessor-chefe de comunicação social da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais, para prestarem depoimentos perante a esta comissão na condição de investigados. A presidência acusa o recebimento das seguintes correspondências. Ofício do senhor Willams Freire Bezerra, presidente do Conasemes, em resposta ao requerimento 8.423 de 2021, de autoria desta comissão. Notificação extrajudicial da Associação de Especialistas em Política de Gestão de Saúde do Estado de Minas Gerais, recebida em 27 de abril. Ofício do senhor Fábio Baqueretti Vitor, secretário de Estado de Saúde, recebida em 27 de abril, encaminhando informações referentes ao ofício. Secretaria de Estado de Saúde, gabinete número 787 de 2021. Ofício do senhor Rodrigo Fontenelle de Araújo Miranda, controlador-geral do Estado de Minas Gerais, encaminhando ofício CGE-GAB nº 171 de 2021. Ofício da senhora Cláudia Ferreira Pacheco de Freitas, promotora de justiça do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, prestando informações relativas ao que requerimento 8.337 de 2021. Ofício GAB 0448, barra 2021. Ofício do senhor João Márcio da Silva Pinho, postulado por seus advogados constituídos, solicitando redesignação de nova data para o seu comparecimento a esta comissão, com o objetivo de que possam analisar a documentação, até então produzida pela CPI. Ofício da senhora Águida Bueno Nascimento Homem, delegada-geral da Polícia e chefe de gabinete da Polícia Civil de Minas Gerais, prestando informações relativas ao requerimento. Número 8.476, de 2021. Ofício PCMG, GAB SEC, nº 1.366, barra 2021. Procurações dos advogados constituídos pelos investigados, senhor João Márcio da Silva de Pinho e Everton Luiz Lemos de Souza, e-mail do senhor Diego Tinoco Rodrigues, médico-psiquiatra recebido em 28 de abril, solicitando que esta comissão analise o conteúdo da audiência pública realizada pela Assembleia, dia 14 de outubro de 2020, e também a conclusão da CPI da Câmara de Vereadores de Belo Horizonte, que tiveram o objetivo, o fechamento de leitos de resguarda do Hospital Galba Veloso, da rede FEMIG. Denúncia encaminhada por cidadão em 26 de abril, solicitando apuração a respeito dos furafilas da vacinação. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência de convidados. A presidência informa que, atendendo solicitação do senhor João Márcio da Silva de Pinho, remarcou para o dia 3 de maio, segunda-feira, a 14 horas, a reunião para que ele preste depoimento nesta comissão, na condição de investigado. A presidência convida para que possa tomar assento à mesa o senhor Everton Luiz Lemos de Souza, ex-assessor-chefe de comunicação social da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais. Por gentileza. Registo, também agradeço a presença do doutor Bruno Albergaria, que aqui acompanha o depoente. Seja muito bem-vindo a essa casa. A presidência comunica ao depoente, ouvido na qualidade de investigado, que todos os direitos e garantias serão observados, entre eles o direito ao silêncio e ao acompanhamento de advogado. O presidente indaga ao investigado se já teve contato com o seu advogado ou se é necessária a consulta reservada com o mesmo. Indaga em seguida se o investigado fará uso do direito ao silêncio ou se responderá às perguntas formuladas pela comissão. Relembra ainda aos colegas parlamentares que, conforme acordo de procedimento aprovado por essa comissão, em sua arguição, o convidado deverá ser tratado com o devido respeito, sem agressividade, truculência ou deboche. Sim, de acordo. A presidência passará a palavra ao senhor Everton Luiz Lemos Souza, que disporá do tempo de até 20 minutos para as suas explanações e, posteriormente, dará início aos debates. Informamos aos parlamentares que, conforme acordo de procedimento, o relator disporá de até 20 minutos para os seus questionamentos. Os parlamentares que acompanham o quórum da reunião disporão de até 10 minutos e os membros suplentes de até 5 minutos para as suas indagações. Será facultada a réplica aos parlamentares por até 3 minutos. Solicito aos deputados interessados em fazer uso da palavra que se inscrevam junto à assessoria da comissão. Passo a palavra ao senhor Everton Luiz Lemos de Souza. O senhor tem até 20 minutos, caso considere necessário, para alguma explanação inicial. Bom dia. Eu estou aqui à disposição da justiça, à disposição da comissão para esclarecer todos os fatos. Passo a palavra ao deputado Cássio Soares, relator da matéria, que terá até 20 minutos para apresentar os seus questionamentos. Bom dia, deputado. Muito bom dia, presidente e deputado João Vítor Xavier. Bom dia a todos os colegas e deputados presentes. Doutor Elita Arquínio, deputado Noraldino Júnior, deputado Roberto Andrade, deputado Ulisses Gomes, Guilherme da Cunha, deputados a Guilherme, Celise Laviola também. Todos os nossos assessores, assessoras da comissão. Muito bom dia. Sr. Everton, seja muito bem-vindo a essa casa, desde já agradecendo a sua condição e disponibilidade em colaborar com as investigações e passo já às minhas indagações. Qual é a sua formação profissional, por gentileza, Sr. Everton? Sou publicitário. Certo. O senhor é servidor público, é servidor concursado, foi ocupante de cargo em comissão. Qual, assim, a sua trajetória de carreira mesmo, profissional, dentro do poder público, por gentileza? Eu era ocupante de cargo em comissão. Sim. Ingressou no serviço público quando? Eu não tenho certeza, mas acredito que 2012. Certo. E o tempo todo atuando no governo do Estado, em quais secretarias, por quais passaram? Atuei na Ouvidoria Geral do Estado, na Defensoria Pública do Estado, na Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais e, por último, agora na Secretaria de Estado de Saúde. Perfeito. Sr. Everton, o senhor foi vacinado contra a Covid-19? Não. Não foi? Não fui vacinado. Perfeito. Por qual motivo? Não fui vacinado. Não fui contemplado com a vacina em momento algum. O senhor foi convidado a vacinar pela Secretaria de Estado de Saúde por alguém da Secretaria sugerido para que cumprisse os memorandos nº 6 e 7? Não. Ok. Sr. Everton, O arquivo de áudio divulgado pelos meios de comunicação e recebidos por esta comissão indica que, durante a reunião na qual o senhor supostamente participava, que tinha conhecimento de indicação de servidores estaduais que estariam desempenhando suas funções em trabalho presencial e, por isso, aptos a receberem a vacinação contra a Covid-19 conforme a prioridade, trabalhadores que estejam em trabalho presencial do memorando circular nº 7 de 2021. Na verdade, estariam em regime de teletrabalho, regime de trabalho não presencial ou em home office. Desta feita, eu pergunto, quando que o senhor tomou conhecimento de que houve a indicação de servidores que estavam em teletrabalho como servidores em trabalho presencial e, por isso, aptos a receberem a vacinação contra a Covid-19 na prioridade, trabalhadores que estejam em trabalho presencial? Quando foi isso? Foi quando eu recebi o ofício do Ministério Público pedindo a relação dos servidores que estariam vacinados no setor de comunicação. Além disso, qual foi a providência que o senhor adotou quanto a estes fatos, além de tentarem cobri-los, enquanto ocupava o cargo de direção e assessoramento junto à Secretaria de Estado de Saúde? Qual a providência que o senhor tomou? Na verdade, a providência veio depois que eu recebi esse ofício e eu precisava responder esse ofício do Ministério Público e a providência foi exatamente fazer com que os servidores retomassem ao trabalho presencial. Qual é o nome e o cargo do responsável pela apresentação da lista na qual constava a indicação de servidores estaduais que estariam desempenhando suas funções em trabalho presencial e, por isso, aptos a receberem a vacinação contra a Covid-19 na prioridade, trabalhadores que estejam em trabalho presencial, mas que, em verdade, estavam em regime de teletrabalho ou em home office? Qual o nome e o cargo responsável pela apresentação da lista na qual constavam essas indicações, senhor Everton? Eu não tenho conhecimento. Ok. Senhor presidente, eu vou seguir a reunião, deixar os colegas fazerem os questionamentos e, eventualmente, eu voltarei a fazer perguntas. Muito obrigado, deputado Cássio Soares. Senhor Everton, eu queria fazer algumas perguntas ao senhor. Primeira pergunta, o senhor ouviu os áudios que vieram a público, que foram trazidos pela imprensa? Sim. O senhor confirma a sua participação naquela reunião? Eu recebi um ofício do Ministério Público me solicitando uma listagem de pessoas que atuavam na assessoria de comunicação que foram vacinadas. Eu sim tive que... Eu cheguei a fazer uma reunião, mas eu não posso confirmar se esse áudio é ou não da reunião. Mas eu fiz, sim, uma reunião. Mas o senhor ouviu esse áudio que foi amplamente divulgado pela imprensa? Ouvi. O senhor identifica a sua voz ali em algum momento? Identifico. Quem convocou essa reunião? Essa reunião foi em comum acordo entre mim e o chefe de gabinete. Então, João Pinho. Pelo sigilo ao nome dos servidores, eu pedirei que o senhor confirmasse para a nossa assessoria o nome das outras pessoas que participaram da comissão, mas não aqui no microfone, pelo direito de sigilo e pelo cumprimento expresso da lei de preservação de dados, a que todos estamos submetidos. Mas o senhor seria capaz de identificar para a nossa consultoria quais foram as pessoas que participaram dessa reunião? Sim. Então, eu peço, por gentileza, que a nossa assessoria, assim que possível, pegue com o senhor Everton o nome das pessoas que participaram dessa reunião. Qual que era o objetivo, qual que era a finalidade dessa reunião, senhor Everton? Quando eu recebi o ofício do Ministério Público solicitando a listagem dos servidores que tomaram a vacina e o regime de trabalho que eles estavam praticando, sugerimos uma reunião para que fosse comunicado a esses servidores, no qual foi constatado que dois deles se encontravam em regime de teletrabalho para que eles retomassem as suas atividades, para que eu pudesse responder o requerimento do Ministério Público, com o ofício do Ministério Público, dentro da lei. Em um determinado momento, uma voz que teria sido identificada como a do senhor João Pinho, chefe de gabinete, faz uma indagação ao senhor, sugerindo que mudasse a classificação de alguns servidores, de maneira retroativa, e o senhor se nega a fazer. O senhor confirma que isso aconteceu, tanto a proposta quanto a negativa do senhor? Eu não me recordo do fato. Eu vou ler aqui para o senhor. Nós temos aqui as notas taquigráficas que eu peço a nossa assessoria, que coloque à disposição do senhor Everton e também do senhor advogado, para que eles tenham acesso e para que seja garantida o direito à defesa, ao contraditório, à ampla defesa, como determina a nossa Constituição. E aí, qual seria a minha visão? Assim, o meu conselho, se vocês me permitissem, eu não manteria o regime de teletrabalho de forma alguma. Eu passaria a vir quatro vezes por semana, no mínimo, em cada semana. Se fosse eu, particularmente, até viria todos os dias da semana, por precaução mesmo, por precaução, mesmo que alguns dias venham menos horas e tal. Mas a minha conduta particular seria essa. Mas, independentemente disso, acho que seria mais seguro para vocês que passasse a ter um regime presencial e que o documento indicasse isso, sabem? Acho que teria menos chances, por causa de briga política, que não envolve vocês, não envolve ninguém que está aqui nessa sala. Essa fala, o senhor se recorda se é do senhor ou se é do senhor João Pinho? Eu não vou responder. Me reserva o direito de não responder. Vou ler mais um trecho. Abre aspas. Então, o meu conselho seria que vocês passassem a vir pelo menos quatro vezes. Obviamente que, numa semana ou noutra, vir três, acho que não tem tanto problema. Mas que fosse estabelecido no documento que o regime não é de teletrabalho mais. O regime é presencial, nos termos do Memorando 7, que é pelo menos mais de três vezes. Entendeu? Assim, essa é a minha visão. E, obviamente, cada um tem o direito de ter o comportamento que quiser. Eu não estava. Assim, eu não sou o Dascom. Então, não sei o que foi tratado, desde o início, entre vocês e a chefia anterior. Entre vocês e o Everton, mas fica aí a minha visão para tentar minimizar qualquer exposição mal intencionada que possa haver. Como cita aqui o Everton, eu acredito que essa fala seja do senhor João Pinho. O senhor pode nos confirmar isso, por gentileza? Ou negar, se for o caso? Eu me reservo no direito de não responder. Tem uma outra fala que é... Excelência. Só para a gente tentar... O senhor não tem direito a fala na audiência. O senhor pode... Excelência. O senhor pode se dirigir e interferir com o seu assessorado, mas o senhor não tem direito a fala nessa audiência. Pelo mandato de segurança 25617 do Supremo Tribunal Federal, me atribui, como o advogado, a ter sim o direito a fala. E eu tenho certeza absoluta que nós estamos aqui na busca da verdade. O senhor como radialista, o senhor como deputado, eu como advogado, são profissões que, pela sua excelência, têm o direito de fala. Mas eu gostaria só de terminar... Nós vamos suspender os trabalhos, nós vamos suspender os trabalhos ao entendimento da consultoria técnica legislativa dessa casa, que o senhor tem o direito de se manifestar junto ao seu contratante, não a essa CPI e não ao público. Então, nós vamos suspender para que seja dirimida qualquer dúvida técnica com a assessoria jurídica da casa, por gentileza. A minha única inter... Isso aqui é uma comissão parlamentar de inquérito. Isso aqui não é um tribunal de inquisição. Então, todos os seus direitos constitucionais serão garantidos e serão respeitados. No entanto, há um entendimento técnico, jurídico, administrativo desta CPI, de que não há direito a fala dos advogados para com a CPI, para com o público. Porque os advogados têm o direito de se manifestar, tanto nos autos, quanto diretamente à assessoria e de orientação do senhor na sua fala. Qualquer momento que o senhor sentir a necessidade de ouvir o seu advogado, de se orientar com o seu advogado, o senhor tenha a liberdade de pedir uma paralisação para que o senhor possa se orientar e isso vai ser atendido e respeitado. É um direito constitucional do senhor. Espero poder contar com a sua colaboração e a do advogado de vossa excelência para que possamos desenvolver o melhor trabalho possível. Eu peço à assessoria da casa que compartilhe com o advogado do senhor Everton Luiz Lemos de Souza as notas taquigráficas da reunião para que ele tenha acesso ao que está sendo questionado. Reforço, mais uma vez, que toda a documentação dessa CPI, dessa investigação, foi disponibilizada aos advogados que assim solicitaram. E essa CPI, inclusive, mudou a data de oitiva do senhor João Márcio da Silva de Pinho, atendendo um pedido do seu advogado por entender como um direito constitucional. Então, deixemos bem claro, desde o início desse trabalho, para todos os investigados que serão ouvidos daqui por diante. Todos os seus, todos os documentos dessa CPI estão à disposição para o processo de investigação, estão à disposição dos advogados que assim pedirem para instruir os seus clientes. Sr. Everton, eu vou novamente ler e gostaria que o senhor, se possível, nos confirmasse. Pela taquigrafia, pela distinção das vozes, essa fala foi identificada como sendo o senhor, está na página 4 das notas taquigráficas expedidas pela Assembleia Legislativa. Abre aspas. É uma coisa que precisa ficar muito clara, sim, e que é importante. Essa resposta, como ela está partindo de mim, como eu cheguei agora, ela está vindo baseada nos documentos que a gente tem e que são documentos oficiais, que é a questão da apuração do ponto, do ponto de vocês. Então, não adianta aqui também vir falar, não, eles estão trabalhando presenciais. Neste momento, há uma falha na gravação do áudio e o áudio segue. Controlar essa informação, porque a gente tem registro de ponto com o abono do ponto que é feito por mim, falando que vocês manifestam pelo reticências, que vocês justificam a ausência de vocês pelo teletrabalho. Eu cheguei há pouco tempo e sei que, enquanto vocês estão em casa, vocês estão trabalhando. Eu acompanho, mas eu não tenho essa opção. Por isso que a gente chamou vocês aqui para conversar, porque a gente ainda pode mudar esse discurso, dizendo que depois da segunda dose, a gente está organizando para que vocês possam vir presencialmente. E aí vocês teriam que realmente abrir mão do teletrabalho para que a gente consiga responder essa demanda e não serem eventualmente expostos, como o João falou, fecha aspas. Essa fala consta como sendo do senhor. O senhor se recorda dessa fala? O senhor se recorda de ter dito isso? Sim. Me parece, me parece, a impressão que tem é que foi feita uma proposta ao senhor, pelo senhor João Pinho, para que fosse mudado o entendimento. É o que eu entendi, lendo aqui as notas taquigráficas e ouvindo repetidas vezes o áudio que foi atribuído ao senhor e ao senhor João Pinho. Me parece que havia sido proposto uma mudança acerca do trabalho dos funcionários de maneira retroativa e que o senhor não concordou com isso. procede este meu entendimento ou não? Não, não procede. O que aconteceu ali? O senhor pode nos esclarecer? Na verdade, tinha muito pouco tempo que eu tinha chegado na Secretaria de Estado de Saúde. Eu ainda estava me inteirando de todos os processos, de como que a Secretaria funcionava, como que a Assessoria de Comunicação funcionava. Quando eu cheguei, eu estava com uma demanda absurda de imprensa, justamente porque o secretário tinha acabado de ser nomeado um novo secretário. Então, eu tive uma demanda de imprensa absurda. Eu estava trabalhando uma média de 13, 14 horas por dia. E eu ainda tinha que separar um tempo para poder me interar dos processos, de como que a Assessoria de Comunicação funcionava. Com relação à alteração de documento, não existe alteração de documento. Quando o Ministério Público fez essa solicitação para que eu listasse os servidores que já haviam sido vacinados, eu fiz uma minuta para responder o Ministério Público e a alteração desse documento era a alteração da minuta. O senhor pode nos explicar o que seria essa minuta e o que continha essa minuta? Tinha a minha resposta, a minha sugestão de resposta para o Ministério Público, uma vez que eu tinha acabado de chegar. Uma resposta sobre o que tinha acontecido na gestão anterior da comunicação? Não, uma resposta sobre o número de servidores vacinados que se encontravam em teletrabalho ou trabalho presencial. Naquele momento? Naquele momento. Eu entendi como naquele momento. Fique à vontade, deputado. Pura gentileza, presidente. Senhor Everton, o senhor estava chegando de onde? Onde o senhor trabalhava antes de ir para a Secretaria de Saúde? Eu trabalhava na Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais. O senhor foi trabalhar na Secretaria Estadual de Saúde a convite de quem? Do Secretário de Saúde. O senhor chegou, então, praticamente junto com o secretário? Basicamente junto. Certo. O secretário Fábio teve conhecimento dessa reunião que vocês realizaram? Não. Certo. O senhor sabe indicar dos servidores que participaram dessa reunião que teve o áudio vazado? Qual deles que possivelmente vazou esse áudio, o senhor sabe indicar? Não. O senhor sabe nos dizer a motivação, passa pela sua cabeça, a motivação pela qual um servidor grava uma reunião interna dessa e vaza com esse teor? Não. Muito obrigado. Senhor Everton, tem um outro ponto que me chama a atenção, que diz respeito diretamente ao trabalho do senhor. senhor, na página 6 das notas taquigráficas, a fala do senhor João Márcio de Silva Pinho. Abre aspas. Eu acho que poderia, porque até me fazendo de advogado diabo, em tese, há quatro questões. A primeira, vocês foram colocados na lista pela Virgínia. Eu questiono se essa lista que é dita aqui pelo senhor João Márcio da Silva de Pinho, que a Virgínia teria feito, se o senhor sabe a que lista ele estava se referindo, do que é isso, o que estava sendo dito aqui, nesse momento? Eu não tive acesso a nenhuma lista. Não foi repassada nenhuma lista que foi enviada pela sua antecessora ao senhor? Não. O senhor sabe se a Virgínia, que se refere aqui ao senhor João Márcio da Silva, é a sua antecessora no cargo? Acredito que sim. Esse ponto é muito importante. Eu gostaria de pedir ao senhor a colaboração com essa CPI. é um ponto importante, percebo que o senhor tem boa vontade e correção de buscar responder às questões que lhe são apresentadas. Isso é muito importante para o esclarecimento da verdade. Essa CPI não tem por objetivo prejudicar ninguém, mas tem por objetivo trazer à luz as questões. Nessa mesma conversa, na página 9 das notas saquigráficas, numa outra fala do senhor João Márcio da Silva Pinho, abre aspas novamente. Eu não sei dos demais. Vocês dois são os únicos casos da ASCOM. Em outras unidades, eles não colocaram frases do jeito como está escrito, entendeu? Ficou escrito que está dando a entender que, independente da forma que vocês foram estabelecidos pela Virgínia para a vacinação, que vocês vão manter o regime de teletrabalho. Fecha aspas. Essa é uma fala que não é do senhor, pelo que foi constatado pela taquigrafia da Assembleia. Seria do senhor João Márcio da Silva Pinho. Quando o senhor chegou à assessoria de comunicação, o senhor teve conhecimento, lhe foi apresentado por alguém, os memorandos nº 6 e 7, que regulavam a questão da vacinação dos servidores? O senhor tomou conhecimento, lhe foi apresentado, isso foi tratado com o senhor em algum momento? Eu tive acesso ao memorando 6. Ao 7? Memorando 7, perdão. Aos dois? Só aos 7. Só aos 7. Esse memorando, para quem não acompanha e até mesmo para garantir o direito de informação do senhor, eles regulavam, através de uma decisão do ex-secretário de Saúde, as condições dos servidores para vacinação ou não. Quem poderia ser vacinado, em qual momento, qual que era a ordem de vacinação dos servidores. E lá está dito que os servidores em teletrabalho seriam os últimos a ser vacinados. Era esse o entendimento que o senhor também tinha do memorando? Sim. Não te surpreendeu? Qual que foi a reação que o senhor teve quando soube que servidores que estavam em teletrabalho tinham sido vacinados? Eu não tive acesso à lista de servidores que tinham sido vacinados por estarem em teletrabalho. Mas essa reunião não era exatamente para tratar disso, tratar com os servidores? Porque, ouvindo o áudio e lendo as notas taquigráficas, a impressão muito clara que eu tive é que a reunião era para tratar disso, sobre o caso de dois servidores que estavam em teletrabalho e que vocês estavam discutindo a questão deles. Não era sobre isso a reunião ali? Era. Na verdade, foi constatado que dois servidores estavam em regime de teletrabalho e haviam sido vacinados. Na primeira dose, eles estavam como trabalho presencial. Foi constatado por quem? Quem constatou essa falha? O senhor se recorda? Na segunda... O senhor disse que foi constatado que eles foram vacinados na primeira dose, estando em teletrabalho. O senhor saberia me dizer quem constatou isso? Não. Isso foi constatado no momento em que eu fui responder o ofício. Que foi o momento prévio a essa reunião? Isso. E aí, quando o senhor soube disso, qual foi a atitude que o senhor tomou? De comunicar aos servidores que eles retomariam o trabalho presencial. Nós apuramos aqui, durante a CPI, que os servidores foram vacinados de acordo com listas expedidas pelas suas respectivas chefias. Quando o senhor assumiu a assessoria de comunicação, essa lista que havia sido enviada para a vacinação, estava disponível ainda nos anais da assessoria de comunicação? Isso foi repassado ao senhor? O senhor não teve acesso à lista de quem foi vacinado? Teve acesso? Como se deu esse processo? Eu tive acesso à lista só depois de receber o ofício do Ministério Público. E qual foi a distância de receber para essa reunião? Foram cinco dias. Novamente, o senhor tinha conhecimento do memorando. O senhor recebeu uma lista em que constava que pessoas foram vacinadas, e, ao que me faz entender aqui, pessoas que não deveriam, naquele momento, terem sido vacinadas. Qual a providência tomada pelo senhor? Foi responder o ofício. O senhor respondeu o ofício ao Ministério Público? Isso. E o que o senhor disse na resposta que o senhor apresentou ao Ministério Público? Que dos 15 servidores que haviam sido vacinados, dois se encontravam em regime de teletrabalho, e a gente já estava se organizando para que os dois retomassem o trabalho presencial. Dos 15 servidores vacinados na equipe de comunicação, o senhor pode escrever qual era a função? Não precisa citar o nome dessas pessoas, porque elas já estão na lista, e pela Lei de Acesso à Informação, nós também temos o dever de mantê-los em sigilo nesse momento. Mas o senhor saberia me dizer quais as funções eram exercidas por essas pessoas? Como chefe que o senhor foi durante um período dessas pessoas? Corrigindo a Lei Geral de Proteção de Dados. Muito obrigado, doutor Bruno. Eu só tinha 15 dias que eu estava, 15 dias úteis que eu estava atuando na Secretaria de Estado de Saúde. Como eu disse anteriormente, eu ainda estava me inteirando dos processos. Então, eu não tenho a certeza dos 15 servidores e quais eram as ocupações dos 15. Mas, em 15 dias, o senhor não teve a oportunidade de conhecer 15 servidores? Se o senhor chamasse um por dia, o senhor conheceria todos? O senhor não teve a oportunidade de conhecer a sua equipe? É como eu disse, a gente estava com uma demanda muito grande de imprensa. Eu estava trabalhando muitas horas por dia. Até para trabalhar, o senhor precisa de uma equipe para trabalhar. O senhor não conhece os seus colegas de trabalho, os seus comandados? Conheço meus colegas de trabalho e os comandados. Com 15 dias, é impossível decorar 15 nomes e se eles foram vacinados ou não. Mas, não é a pergunta que eu fiz. Eu acho que eu não me fiz compreender. Eu não perguntei se o senhor saberia dizer os 15 nomes. Estou perguntando daqueles que o senhor se recorda, dos que foram vacinados. O senhor recebeu uma lista dizendo quem foi vacinado. Ok? Sim. O senhor recebeu uma lista, acredito eu, se isso não acontecer, é uma aberração. O senhor recebeu uma lista dos funcionários que o senhor tinha à disposição. Sim. Até para que essas pessoas pudessem trabalhar. O senhor não teve curiosidade de comparar quem estava vacinado e quem estava na lista, até para poder falar, olha, você está vacinado, vem aqui trabalhar presencialmente, vem aqui colaborar com o serviço. O senhor não teve esse cuidado, o senhor não buscou isso? A equipe era muito grande. Então, assim, por nome, eu não conseguiria me recordar se foi vacinado ou se não foi. Teve gente que foi, teve gente que não foi. Era muito pouco tempo para eu poder guardar o nome de tantas pessoas. O senhor teria condição de colaborar com essa CPI, nos apresentando uma lista com tempo? Nós daríamos aí o prazo de cinco dias úteis que nós temos dado a todos os documentos que são enviados. Quem são as pessoas que o senhor se recordam? Quais são as funções que elas exerciam? E se elas, no período que o senhor estava no comando do cargo, se elas estavam trabalhando presencialmente ou não, o senhor poderia colaborar dessa maneira com essa CPI? Eu posso tentar. Eu não tenho mais acesso. Então, fica o pedido para que o senhor possa, dentro do possível, dentro das suas lembranças, dentro do que o senhor ainda tiver de documentos do período em que o senhor esteve na secretaria, que o senhor apresente a essa CPI. Viu, doutor? Pedimos o prazo de cinco dias úteis para que o senhor Everton nos apresente o que ele puder e que possa colaborar. Por enquanto, são esses os questionamentos que eu gostaria de fazer. Excelência. O senhor pode, por gentileza? Eu gostaria de ter esse pedido por escrito. Nós o faremos, será aprovado o requerimento ao final da comissão e nós apresentaremos ao advogado do senhor. Também apresentaremos o pedido por escrito, de que o senhor apresente os nomes de todos os participantes dessa reunião que foi gravada. Então, gostaria de pedir ao senhor e ao seu advogado que enviassem, assim que possível, essa CPI no prazo de cinco dias úteis. Uma outra curiosidade. No período que o senhor estava lá, havia a questão de tomar ou não tomar a segunda dose. Quem deveria tomar, quem não deveria tomar essa segunda dose. Eu sei disso, porque isso foi tratado publicamente. O próprio secretário, Fábio, fez contatos oficiais com o Ministério Público, com a Assembleia Legislativa, discutindo tecnicamente o assunto. Qual era a orientação para o senhor e para a sua equipe, naquele momento, a respeito da segunda dose da vacinação? Houve uma deliberação que foi publicada no Jornal Minas Gerais, comunicando que as doses já estariam disponíveis para os servidores que tomaram a primeira dose. Não foi dada nenhuma orientação para que fosse feita uma nova lista, para que a chefia, assim, o fizesse? Nada desse sentido? Não. Não foi deliberado aos senhores a questão da segunda dose? Como foi... Na primeira dose, pelo que nós investigamos até aqui, o chefe de cada setor fez a lista e enviou para a subsecretaria de Vigilância Sanitária. Na segunda dose, não foi assim. Na segunda dose foi, olha, cada um que tomou a primeira dose, que busque o respectivo caminho para tomar a segunda. Foi essa a orientação? Não teve orientação. Não, mas o senhor disse agora há pouco que foi publicado no Diário Oficial. Foi publicado no Diário Oficial. Então, isso é uma orientação. Isso é uma orientação. Sim, teriam direito a tomar a segunda dose as pessoas que tomaram a primeira dose. Sim, aos seus comandados, à sua equipe, a todas as outras de todas as áreas. Sim. O que eu estou perguntando é, ninguém pediu ao senhor como foi feito na primeira. Não. Vamos lá, vamos seguir a lista de raciocínio para não ter dúvida e para o senhor poder colaborar. Na primeira lista, primeira dose, foi feita uma lista por cada chefe de setor, inclusive pelo setor que o senhor veio a dirigir, mas que na época era dirigido pela senhora Virgínia. Pelo que nos consta, ela fez uma lista, falou, Zé, Manel, Bastião, Ciclano, Beltrano, são as pessoas para serem vacinadas da minha equipe. Na segunda dose, isso não aconteceu. Não foi solicitado ao senhor que fizesse nenhuma lista das pessoas que ainda precisavam tomar a dose. Isso não foi pedido ao senhor em nenhum momento para indicar quem eram os servidores da sua equipe que deveriam tomar a segunda dose. Não, não foi. Muito obrigado, senhor Everton. Eu peço aos deputados que são membros titulares dessa comissão para que façam a sua inscrição. Tenho aqui a inscrição do deputado Ulisses Gomes e inscrição do deputado Noraldino Júnior. Com a palavra o deputado Ulisses Gomes, vice-presidente dessa comissão, para que, no tempo de até 10 minutos, possa fazer os seus questionamentos. Na sequência, será a oportunidade do deputado Noraldino Júnior. Eu solicito àqueles que tenham questões a apresentar que façam a inscrição junto à assessoria. O senhor Everton, o senhor pode acompanhar os questionamentos do deputado Ulisses e de todos os deputados na TV à sua esquerda. Se tiver alguma dificuldade de áudio, de qualquer questão, pode pedir para que seja repetido, possa pedir para que seja novamente feito questionamento. Sr. Presidente, um bom dia, Vossa Excelência, deputado Cássio aí presente, servidores. Bom dia a todos e a todas. Bom dia, Sr. Everton, Sr. Advogado. Sr. Everton, diante das manifestações, gostaria que o senhor afirmou várias vezes que tomou conhecimento e a iniciativa a partir do ofício recebido pelo Ministério Público. Este ofício foi recebido diretamente por sua chefia ou via a Secretaria de Saúde? Foi recebido pela minha assessoria, através do e-mail da minha assessoria. Se demais chefias receberam o mesmo questionamento, foi só direcionado à chefia de comunicação de Vossa Excelência? Não posso afirmar, com certeza. Assim como o senhor saberia, talvez saberia me dizer se a Secretaria diretamente, via o chefe de gabinete, o senhor João, recebeu o mesmo questionamento? Não posso afirmar. O senhor saberia me dizer se, neste caso, apesar de não saber se foi recebido o ofício pelo senhor João Pinho, se a orientação dada por ele nesta reunião que Vossa Excelência participou, do qual nós temos a descrição e a gravação, a orientação que ele deu de retorno ao trabalho presencial, foi a mesma orientação aos demais chefias e departamentos? Não posso afirmar. O senhor não saberia dizer se, convivendo com os demais setores ali, isso era a mesma orientação? Não posso afirmar. O senhor não pode afirmar, mas o senhor não conversava com os diretores, com os outros chefias, para saber qual era a orientação? Ou era uma orientação única para a comunicação? Isso foi uma conversa entre mim e o chefe de gabinete. Eu não tive acesso a outras conversas. Bom, volto a perguntar se o senhor não entendeu. Eu estou querendo entender se o senhor não conversava com outros profissionais e chefias para saber a orientação ali de como lidar com essa situação. O senhor não tem informação dessa? Ou conversas com outros chefes de departamentos? Não, não tenho. O senhor sabe me dizer se as pessoas, nesse caso, diante da orientação dada nesta reunião, no caso específico do setor de comunicação, se eles voltarem, então, ao trabalho? Que até então era de teletrabalho? Sim, voltaram. Todos eles? Os dois. Os dois que haviam sido... Sr. Everton, durante a reunião, várias vezes a expressão mal-intencionado foi colocada. O senhor saberia me dizer, na compreensão, já que o senhor participou dessa reunião, a quem dirigia essa expressão, mal-intencionados? Eu não me recordo. Presidente, eu vou parar meu tempo, vou tentar achar aqui em alguns trechos, em seguida eu retorno. Neste momento eu estou atendido. Obrigado. Obrigado. Por gentileza, resguardar o tempo do deputado Ulisses Gomes. Com a palavra o deputado Noraldino Júnior, pelo tempo de até 10 minutos, para os seus questionamentos ao Sr. Everton Luiz Lemos de Souza. O senhor tem até o tempo de 10 minutos, deputado. Sr. Presidente, caros colegas, companheiros da CPI, Sr. Presidente, dentro do áudio que foi divulgado, eu tenho visto que todos os deputados, vossa excelência, os deputados que me antecederam, deputado Kácio Soares, deputado Ulisses Gomes, contemplam os meus questionamentos. Mas eu queria trazer aqui, presidente, quero trazer aqui, nessa indagação, com o senhor Everton, um fato extremamente grave. Nós temos nesse áudio divulgado, na minha opinião, indícios de crimes, de prevaricação, e uma gravidade, uma gravidade significativa, quando nós temos dois servidores, e aí por isso que eu vou fazer essas perguntas ao Sr. Everton, dois servidores que, numa reunião de uma secretaria, grava uma reunião, na minha opinião, e aí eu vou perguntar ao Everton aqui, sem autorização e sem consentimento de quem estava participando da reunião. Volto a dizer, é de extrema importância que sejam verificados todos os áudios, sejam apurados detalhe por detalhe. Mas nós não podemos esquecer aqui, que tem dois servidores que participaram, que estão aqui, nessa CPI da Fura Fila, e, conforme as investigações da CPI, foram servidores que vacinaram de forma fora da fila, que seriam servidores, deputado Roberto Andrade, que estariam em teletrabalho, não sei se sabiam que se poderiam ser vacinados, ou não, se estariam dentro da fila, mas, supostamente, um desses servidores, gravaram essa reunião. queria perguntar, senhor Everton, quantos participantes tinham nessa reunião? Cinco participantes. Cinco participantes. Fora esses dois servidores, quem seriam os outros três participantes? O senhor, pelo que eu sei... Só um detalhe, deputado, nós temos que cumprir a lei também, nessa comissão, e nós temos o dever legal, nesse momento, de manter o sigilo dos nomes que ainda não vieram a público. Então, nós já pedimos ao senhor Everton que nos indique... Mas aí seriam dois, né? Agora eu fiquei sabendo que são cinco. Nós pedimos ao senhor Everton que indique esses nomes. Gostaria até de pedir ao senhor Everton, ao advogado, se fosse possível, para a colaboração dessa CPI, que nos fosse indicado, ainda hoje, né? Podemos fazer uma pausa em algum momento aqui na reunião, os nomes, para o bom andamento, para a colaboração da investigação. Seria possível? Gostaria que o senhor consultasse o senhor advogado. Sim. Então, nós vamos fazer o seguinte, então, deputado, para que possa ser atendido ao senhor e possa ser atendido à CPI. Qual que é a lei? Cumprindo o que determina a Lei Geral de Proteção de Dados, nós vamos suspender a reunião por um minuto, para que o senhor, acompanhado do senhor advogado, possa fazer a indicação dos nomes de todos os participantes dessa reunião à nossa assessoria. Por gentileza. Proteção de Dados, não é descumprindo a lei que faremos um bom trabalho. Todo trabalho tem que ser com base na Constituição e nas leis do nosso país. Então, sendo assim, já estão conosco os nomes das cinco pessoas. Esses nomes serão disponibilizados dentro do que determina a Lei Geral de Proteção de Dados aos 14 membros desta comissão que fazem a investigação. e eu peço a nossa assessoria que faça o recebimento e, assim que possível, coloque à disposição. Mas já temos os nomes. Deputado Noraldino. Muito obrigado, presidente. Eu acho que não vou precisar, mas se puder voltar o tempo, eu acho que eu concluo antes, mas só para eu seguir minha linha de entendimento, senhor presidente. Na minha opinião, senhor presidente, aí eu queria que a assessoria e a comissão se debruçassem nisso. Essas pessoas que tomaram vacina e que estavam em teletrabalho, elas estão exatamente sendo investigadas por essa comissão. Então, eu acho que a gente podia fazer essa avaliação junto com a assessoria técnica, porque essas pessoas necessitam estar aqui para prestar informações dessa, de como que foi essa gravação, quem fez essa gravação, a legitimidade, se houve alguma coisa a mais nessa gravação. Eu acredito que isso aí seja necessário. Mas eu queria perguntar ao senhor Oéveto, em algum momento o senhor foi informado durante essa reunião que a reunião estaria sendo gravada? Não. Outra pergunta, em algum momento dessa reunião, senhor Oéveto, essas pessoas que estariam na reunião e, teoricamente, eu me dirijo mais a essas duas pessoas que teriam sido vacinadas e que estariam em teletrabalho, em algum momento elas se sentiram incomodadas ou relataram ao senhor ou a algum outro participante da reunião que não estaria confortável dessa reunião ou que essa reunião poderia estar infringindo qualquer tipo de legislação ou qualquer código de ética. Teve alguma conversa nesse sentido, nessa reunião? Não. E a última pergunta, e essa aí eu acho que é bom que o senhor está com o advogado aí. Se o senhor tivesse em uma reunião e em uma reunião fosse colocado alguma situação, alguma fala ilegal, alguma sugestão que infringisse a legislação e que o senhor não se sentisse bem com essa reunião, eu queria perguntar ao senhor qual era a atitude que o senhor faria. Eu queria perguntar porque essa pergunta qual é a atitude, porque fora disso também, tem outros, fora dos desdobramentos da CPI, tem outros desdobramentos, nós estamos vendo aqui uma reunião, deputado Roberto, deputado Cássio, presidente, em que dois servidores gravaram uma reunião, eu estou falando fora a gravidade e as investigações, nós temos dois servidores que gravaram uma reunião sem autorização de nenhum... Só uma correção, deputado. Não sei se há dois servidores. Sabemos se são dois. Ou um ou dois. Não tem nenhum servidor que gravou a reunião porque foi um áudio só que vazou até agora. Então, aí, presidente, por isso é que eu falo mais reforço aqui que se eles estivessem aqui, o depoente acabou de falar que não foi ele que gravou. Os outros que vierem aqui poderão falar e aqui, eu acredito que eles não vão mentir se foi ele ou não que gravou. Mas eu queria perguntar qual era a conduta que o senhor teria se em uma reunião fosse discutido alguma coisa ilegal, alguma coisa imoral. Eu estou falando porque, na minha opinião, se eu fosse servidor, a primeira coisa que eu faria, eu me dirigiria à CPI e entregava os fatos da reunião, me dirigiria à polícia civil, me dirigiria ao meu superior ou me dirigiria à controladoria geral do Estado para que pudesse apurar. O senhor, como naquela situação, na qualidade de chefe de alguns desses servidores, eu queria perguntar ao senhor duas perguntas que eu finalizo aqui. Alguns desses servidores, após a reunião, entrou em contato com o senhor falando que estaria incomodado com a reunião ou que não ficou satisfeito, que achou que a reunião não foi legal ou não foi ética? E a segunda pergunta, o senhor, se o senhor estivesse nesse lugar e o senhor sentisse que a reunião tinha sido conduzida de forma ilegal, qual a atitude que o senhor teria tomado? Respondendo à primeira pergunta, não, nenhum servidor me procurou depois da reunião. E segunda pergunta, se... Sobre a segunda pergunta, a reunião era justamente para que eu pudesse responder ao ofício do Ministério Público dentro da legalidade. Então, se eles... Eu só estou dizendo que se eles tivessem sentido incomodados o que ele deveria ter feito, a primeira coisa é entrar em contato com o Ministério Público e fazer a denúncia de uma reunião que trataria em tese de alguma irregularidade. Foi uma reunião de trabalho e eu estava agindo dentro da legalidade. Eu queria só lembrar todos, que todos nós tivemos acesso a esse áudio, pelo menos é o que eu tenho informação através da imprensa. Muito obrigado, Sr. Presidente. São esses questionamentos que eu queria fazer. Muito obrigado, deputado Noraldino Júnior. Eu passo a palavra ao deputado Roberto Andrade pelo tempo de até 10 minutos. Presidente, João Vitor, relator, deputado Carlos Soares, demais deputados. A minha pergunta para o Sr. Vitor, a gravação que foi disponibilizada, que foi divulgada, parece que ela tem 28, 20 e poucos minutos. A pergunta que eu te faço é a seguinte, o senhor saberia dizer que essa gravação está toda a reunião, início, meio e fim, ou se ficou alguma coisa que foi discutida nessa reunião que não está nessa gravação? Pelo áudio que eu tive acesso, estava completa. A reunião está completa. Muito bem. Em algum momento dessa gravação, o senhor, pelo entendimento do senhor, o senhor percebeu em algum momento de algum envolvimento, alguma participação, porque houve uma discussão do governador do Estado no sentido de obstruir, de interferência nessas investigações da CPI, nas conversas entre o chefe de gabinete e os outros participantes? Não. Seriam essas perguntas, presidente. Obrigado. Muito obrigado, doutor Roberto Andrade. Eu queria fazer uma outra pergunta ao senhor. Voltando àquela lógica, àquele processo de que houve uma lista anterior à sua chegada, depois, quando o senhor chegou, essa lista foi apresentada. O senhor fez uma reunião para passar uma nova informação ao Ministério Público. Quando o senhor tomou conhecimento de que dois servidores estavam constando na lista da secretaria, nos documentos que foram legados ao senhor, dois servidores constavam como sendo em trabalho presencial, quando eles estavam em teletrabalho, qual foi a providência que o senhor tomou? O senhor comunicou ao seu superior, comunicou ao chefe de gabinete, ou ao subsecretário, ou ao secretário, o senhor tomou alguma providência quanto a essa informação? Sim, até porque, para responder o ofício do Ministério Público, eu precisei falar com o João e nós decidimos pela reunião para poder comunicar aos servidores que eles retomariam o trabalho presencial. O senhor tomou uma decisão que determinasse dali para frente, mas trata-se de serviço público. E no serviço público, um documento que foi passado para o senhor constava uma informação e verídica, a informação de que os servidores estavam em trabalho presencial, sendo que eles eram trabalhadores de teletrabalho. O senhor pode repetir, por gentileza? Vou repetir. Foi feita uma lista pela senhora Virgínia, isso foi dito aqui, está nas notas taquigráficas, nas páginas 6 e 9. Essa lista foi feita pela sua antecessora. Nessa lista, a senhora Virgínia coloca servidores que estavam em teletrabalho como sendo trabalhadores que estavam presenciais. Isso foi dito pelo senhor João de Pinho, está registrado na gravação e nas notas taquigráficas. O senhor teve essa compreensão? quando eu respondi ao ofício do Ministério Público, foi constatado que dois servidores estavam em teletrabalho. E o senhor respondeu dizendo isso? Dizendo isso. esses servidores que estavam aqui como presenciais, na verdade, eles eram teletrabalho, é essa informação que eu passo? Não. A informação que eu tinha que passar para o Ministério Público era quantos servidores que haviam recebido a vacina estavam em teletrabalho e quantos estavam em trabalho presencial. senhor presidente. Pois não, deputado. Se me permite, eu ainda quero tirar algumas dúvidas assim. As respostas ao Ministério Público eram passadas diretamente por vocês. O secretário de Estado atual, doutor Fábio, ele tem participado, ele participou, ele tem encaminhado, ele está fazendo a gestão da crise, da vacinação, de alguma maneira? Vocês reportavam as informações ao secretário Fábio? A resposta era passada para o chefe de gabinete. Certo. Em relação à segunda dose que foi ministrada aos servidores que receberam a primeira dose e que são alvos aqui da nossa CPI a questão da vacinação. A segunda dose ela foi determinada por quem dentro da secretaria? Você sabe me dizer? de quem foi a palavra final para que se procedesse a segunda dose destes servidores? Não tem como te responder isso. Tudo bem. Muito obrigado, presidente. O senhor não quer responder ou o senhor não sabe? Não, eu não participei do processo. O senhor não sabe quem determinou é isso? Não. Voltando à questão que eu apresentei ao senhor. Vamos lá. Nós estamos tratando aqui da investigação de um crime de falsidade ideológica. Uma lista com informações falsas repassadas a esta Assembleia e ao Ministério Público. Para ficar muito claro, nós estamos investigando isso, a possibilidade de um crime de falsidade ideológica pela sua antecessora, a dona Virgínia, que também já está convocada, terá aqui o mesmo direito do senhor de se defender e de prestar seus esclarecimentos e de colaborar e até de desfazer algum possível mal entendido por parte dessa comissão. A dona Virgínia apresentou uma lista dizendo que servidores que estavam em teletrabalho estariam trabalhando presencialmente. Para ficar muito claro e para eu ter essa compreensão, isso é fundamental, senhor Everton, isso é muito importante para nós. na lista que o senhor recebeu, esses dois trabalhadores que o senhor nos passou o nome aqui e que estavam em teletrabalho, nessa lista que foi deixada para o senhor internamente, eles constavam como sendo home office ou como sendo trabalho presencial, na lista que foi enviada para o Ministério Público e aqui para essa Assembleia. A primeira lista. A primeira lista. Em trabalho presencial. Então, para ficar muito claro, a lista que foi deixada pela Dona Virginia, esses dois servidores que o senhor passou o nome... Não, a lista que eu tive acesso. O senhor teve acesso. O senhor não sabe quem passou. Não sei. Então, na lista que o senhor teve acesso. Quando o senhor chegou lá para trabalhar, tinha uma lista, olha, essa é a lista dos funcionários, consta que, estou dando nomes hipotéticos aqui, o nome do senhor Zé do senhor João. Esses dois aqui estão em trabalho presencial. Estava escrito lá na lista que foi mandada para a Assembleia e para o Ministério Público. Mas esses dois, na verdade, estavam em teletrabalho. É isso? Foi constatado o teletrabalho quando eu fui responder ao ofício do Ministério Público. O senhor só teve a possibilidade de constatar que eles estavam em teletrabalho quando o senhor foi responder ao ofício? Sim. E qual foi a atitude que o senhor tomou? Fazer a reunião para poder comunicá-los de que eles estariam em trabalho presencial. Que eles deveriam voltar ao trabalho presencial. Isso, sim. Mas, como eu disse, se trata de uma documentação que não contém verdade. O senhor não comunicou a ninguém, a nenhum superior hierárquico, aquilo que o senhor constatou de falha, de erro? Eu não fiz esse comparativo. Eu tinha que passar os nomes para o Ministério Público de uma lista de servidores que estavam em teletrabalho e que estavam em trabalho presencial. Eu passei a lista dos servidores que estavam em teletrabalho e os servidores que estavam em trabalho presencial. Deputado Ulisses Gomes solicita a fala. Eu pergunto aos demais membros dessa CPI se mais algum gostaria de fazer uso da palavra. Então, com a palavra o deputado Ulisses Gomes com o tempo que lhe era remanescente na primeira intervenção. Obrigado, presidente. Queria completar a pergunta do senhor Everton. O deputado Cássio entrou um pouco na dúvida que eu estava, mas como o senhor Everton tem uma relação acredito estreita com o atual secretário Fábio até porque trabalhou com ele na FEMIG. No caso específico desse período que vossa excelência apesar de curto ficou na secretaria, o senhor chegou a tratar essas questões diretamente com o secretário de Estado? Não. A pauta referente à questão dos furafilas o senhor tratou apenas com o chefe de gabinete, é isso? Sim. Pela relação que o senhor tem com o secretário Fábio, o senhor saberia me dizer qual a atuação dele nessa questão específica do furafilas? Não. Vocês nunca chegaram a conversar sobre isso? Não. Nada? Nem na FEMIG, nem no assunto tão relevante no Estado hoje ser na área da comunicação, ele indo para a secretaria, esse assunto em nenhum momento foi pauta? Não. Só me permite uma questão, deputado Ulisses. Então, como é que o senhor respondia à imprensa sem conversar sobre essa pauta dos furafilas com o secretário? como é que se dava o seu trabalho? O senhor, estou vendo aqui jornalistas atentos, prestando atenção, o senhor tinha que responder a essas feras todas, profissionais qualificados, pessoas que têm dúvidas, eu sou jornalista também, e sei que jornalista é duro, assim, nos questionamentos. O senhor nunca sentou com o secretário para tratar dessa questão? as questões de demanda de imprensa, elas eram resolvidas com as áreas. Quais áreas? Com as áreas da Secretaria de Saúde, não necessariamente com o secretário, não necessariamente com o gabinete. Então, o senhor resolviu do senhor para baixo, com ninguém para cima? Não, era de igual para igual, eram outras coordenações, outras... O senhor falou que era resolvido com as áreas, mas não com o gabinete. Gabinete, acredito eu, que o senhor se refere ao secretário, o adjunto e o chefe de gabinete? Sim, sim. Então, o senhor não precisava qualquer dúvida que chegasse, estou vendo aqui a equipe da Band, da Globo, da Record, qualquer dúvida que chegasse, o senhor não precisava consultar ninguém, o senhor tinha autonomia para responder tudo? As dúvidas que chegaram, elas geralmente eram muito técnicas, eu não tinha que despachar com o gabinete, eu despachava direto com as áreas. Nunca chegou nenhuma dúvida de ninguém, de nada sobre o secretário, sobre nada? O senhor nunca precisou tratar dessa questão com o secretário? Sobre a questão dos furafilas, não. Curiosa a estrutura de comunicação da Secretaria de Estado de Saúde. Deputado Ulisse, obrigado. Eu também acho muito estranho, deputado João Vitor, mas, e não é para colocar em dúvida o secretário, eu sei que ele não foi vacinado dentro da loja do furafila, ele se vacinou como médico e nem foi pela FEMIG, então assim, mas é porque hoje ele é o secretário, então a lógica aqui é tentar compreender qual a sistemática do debate dessa pauta, ainda mais com o chefe de comunicação que responde pela secretaria. Eu não entendo que a função de vossa excelência seja responder pelo seu departamento, porque o seu departamento não é um setor isolado da secretaria, ele é, se não, o mais transversal ali, ele compreende a voz de toda a secretaria de saúde, de repente um departamento que cuida específico de uma área, por exemplo, a subsecretaria de epidemiologia, ela cuida da vacinação, talvez ela não tenha que cuidar de liberação de recursos de outras coisas, aí eu compreenderia, mas a comunicação não, ela é transversal, ela tem que cuidar de tudo, e quando ela discute no caso de uma pauta tão importante nesse momento que é a vacinação, e dentro da vacinação do Estado nós temos uma denúncia grave, de regularidade, que diz respeito aos furafilas e à CPI, então, Vossa Excelência, que trabalhou com o secretário na FEMI, veio, acredito, indicado por ele, aliás, eu até pergunto à Vossa Excelência, ele que o convidou a ir para a Secretaria de Estado da Saúde? Sim. Para essa? Então, obviamente, vocês, né, têm amizade, trabalho, têm uma relação, então, a pergunta aqui não é de transferir nenhuma responsabilidade nesse caso ao secretário, mas sim compreender a responsabilidade que ele, no cargo que ocupa, tem em tratar esse assunto com aquele que cuida da comunicação da secretaria dele. Então, diante dessa compreensão, senhor Everton, o assunto vacinação e CPI de furafila nunca foi tratado entre secretário e chefia de comunicação? Pergunto novamente à Vossa Excelência. só era tratado com o secretário o que o envolvia. Só um minuto. Não, vou chegar lá. Agora, o senhor, durante os questionamentos, falou que respondeu o que eu queria novamente. O senhor respondeu diretamente ao MP, esse ofício, que o senhor disse que recebeu por e-mail diretamente do MP e respondeu ao MP, foi isso mesmo? Ao gabinete. Eu respondi para o gabinete. Mas o e-mail que Vossa Excelência recebeu foi do MP? Sim. E a resposta foi ao gabinete para que este respondesse, então, ao MP. É isso o procedimento? Sim. O gabinete, leia-se, o gabinete do secretário? Do chefe de gabinete. É porque, na reunião, o senhor, João Márcio fala, ele responde a essa questão, fala isso, abre aspas, é a manifestação que a ASCOM manda para o gabinete e o gabinete encaminha para o Ministério Público. Sim. Então, quer dizer que as outras chefias também encaminharam para o gabinete essa resposta. Eu não tive acesso a conversa do gabinete com outras chefias. senhora Everton, para as atuações entendi. Logo que foi tornado público o áudio desta reunião, obviamente, a gente teve a notícia, então, que vocês foram demitidos e isso foi publicado no dia seguinte. Quem o demitiu, senhora Everton? O secretário. Tem alguma explicação por essa demissão? Não, devido ao vazamento do áudio, eu até apurar o que é verdade, eu estaria sendo desligado. Mas, uma explicação da compreensão de algum conteúdo, mérito específico da reunião? Eu não posso afirmar. O senhor não acha que seria coerente pela relação e confiança que o secretário tem em Vossa Excelência dar um voto de confiança para o senhor permanecer no cargo até que isso fosse devidamente explicado? Eu não posso responder pela atitude do secretário, senhor. Ok, presidente, estou atendido. Muito obrigado. Obrigado, senhora Everton. Muito obrigado, deputado Ulisses. Eu questiono o deputado Guilherme da Cunha se gostaria de apresentar algum questionamento ao investigado. Senhor presidente, eu considero que as respostas até aqui já apresentadas esclarecem as dúvidas que eu tinha em relação à matéria pelo que não desejo fazer em um novo questionamento. Eu informo aos senhores deputados que estão participando que apenas os membros titulares e suplentes dessa comissão podem fazer questionamentos ao investigado, mas que ao final da fala do investigado abrirei o tempo para aqueles que quiserem se manifestar. Questiono ao nobre relator, deputado Cássio Soares, se gostaria de complementar mais alguma informação. Não, senhor presidente, eu me dou por satisfeito e agradeço aqui a participação do senhor Everton, o doutor Bruno. Bruno Albergaria. Bruno Albergaria também. Agradeço a participação de ambos. Eu agradeço ao senhor Everton a participação e pergunto se o senhor gostaria de complementar mais alguma coisa. Eu só gostaria de dizer que assim eu fiquei muito consternado com o áudio vazado e isso me gerou um prejuízo muito grande. eu estou aqui para poder esclarecer os fatos, estou à disposição da justiça para o que precisar e dizer que eu tinha muito pouco tempo na Secretaria de Estado de Saúde. Eu não participei do processo de vacinação, não participei de nenhum processo decisório relacionado à vacinação. Não fui vacinado e não tenho a menor pretensão e o menor interesse em atrasar o que quer que seja relacionado a essa CPI. O senhor ouvindo o áudio os 25 minutos e alguns segundos de gravação, o senhor identifica alguma ilegalidade por parte do senhor ou de alguém naquela gravação? Não. Nem por parte do senhor nem por parte de ninguém? Não. Muito obrigado, senhor Everton. eu passo a votação dos requerimentos dessa comissão. Gostaria de pedir uma gentileza ao senhor Everton e ao seu advogado. Nós vamos expedir os requerimentos para o prazo de 24 horas para o encaminhamento das documentações que solicitamos ao senhor, porque nós já temos oitiva marcada na segunda-feira com o senhor João Pinho e essas informações podem ser extremamente relevantes para esse trabalho. Então, gostaria de pedir que em 24 horas o senhor nos enviasse as documentações. Se o senhor precisar, a nossa assessoria se coloca à disposição neste momento para se dirigir a alguma sala aqui com o senhor e redigir, para que o senhor possa redigir e já deixar aqui com a assessoria as informações necessárias para o bom andamento desta comissão. Muito obrigado, o senhor está liberado, o senhor pode ficar à vontade. Muito obrigado pela contribuição a essa CPI. Obrigado. Passa-se a segunda fase da terceira parte da reunião que compreende o recebimento e a votação de requerimentos sobre a mesa. Requerimentos do deputado João Vítor Xavier e Cássio Soares. para que nos termos regimentais seja encaminhado ofício ao senhor Everton Luiz de Souza Everton Luiz Lemos de Souza ex-assessor de comunicação da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais requisitando o prazo de 24 horas e informações sobre o nome dos servidores lotados na Assessoria de Comunicação da SES que foram vacinados contra o processo de Covid-19 a função que exercem e se estavam em teletrabalho presencial à época da vacinação. Eu passo a presidência ao deputado Roberto Andrade para que ele possa fazer a votação dos requerimentos já que são de minha autoria do deputado Cássio Soares. Roberto pode sentar aqui senta aqui requerimento os deputados subscrevem requer que seja nos termos regimentais enviado ao senhor Everton Luiz Lemos ex-assessor de comunicação da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais requisitando o prazo de 24 horas de informações sobre o nome dos servidores lotados na assessoria de comunicação social da Secretaria de Estado de Saúde que foram vacinados contra a Covid-19 em função de exercer que estavam em teletrabalho no trabalho presencial à época da vacinação primeira e segunda dose. Como voto o deputado Ulisses Gomes. Voto sim, presidente. Como voto o deputado Cássio Soares. Voto sim. Como voto o deputado João Vitor Xavier. Voto sim, presidente. Eu também voto sim. Está aprovado o requerimento. Requerimento os deputados subscrevam e requer a vossa excelência nos termos regimentais seja enviado ao suébito Luiz Lembro de Souza, ex-assessor-chefe de comunicação da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais, investigado essa comissão, requeritando no prazo de 24 horas informações sobre o nome de casos de participantes citados no áudio, disponibilizado na reportagem de CPI dos Furos Filhos, áudio vazado, sugere que esse chefe de gabinete poderá ter tentado burlar a investigação assinada pelo jornalista Eduardo Costa em 22 de abril de 2001 no site da Rádio Tatiaia. Sugere que o governo pode ter tentado burlar a investigação. Requerimento autorizo o deputado João Vítio Xavier e o deputado Carlos Soares. Em votação o requerimento. Como voto o deputado Ulisses Gomes. Deputado Ulisses Gomes, está sem áudio. precisando do voto do Ulisses aqui, senão não dá corno. Vamos aguardar o retorno ao deputado Ulisses Gomes. Como voto o deputado João Vítio Xavier. Voto sim, presidente. Como voto o deputado Cássio Soares. Voto pela aprovação. Presidente. Como voto o deputado Ulisses Gomes. Voto sim, presidente. Eu também voto sim. Está aprovado o requerimento. Devolvo a presidência ao deputado João Vítio Xavier. João Vítio Xavier. Muito obrigado, deputado Roberto Andrade. Solicito a nossa assessoria e os outros requerimentos que temos para aprovação. em bloco. Em bloco, posso, não é? Só a superintendência ou a gerencia regional. São todos aqui? Estão todos. Praticamente, mesmo. Nós faremos uma votação em bloco dos requerimentos nesse momento, porque são todos com o mesmo objetivo pedir complemento de informação às superintendências regionais. Então, nós vamos ler o primeiro requerimento, os demais vamos ler as cidades e faremos a votação em bloco de todos eles. Presidente, só pela ordem, o que tem sido feito nas outras comissões, se algum deputado entender que o requerimento tem que ser votado separado, que ele manifeste a votação. Perfeitamente, perfeitamente, deputado. Os deputados que subscrevem nos termos regimentais sejam enviados ofícios à superintendência regional de saúde de Montes Claros, requisitando, no prazo de cinco dias úteis, informações relativas a todos os servidores dessa superintendência que tenham sido vacinados com a sua respectiva matrícula ou outro identificador, idade, local de trabalho, se regime presencial ou home office, ainda que parcial, suas funções, a data do recebimento da primeira dose, a data do recebimento da segunda dose, se houver recebido, e a categoria de prioridade do servidor para vacinação, conforme o memorando circular número 6 de 2021 da Secretaria de Estado de Saúde. Montes Claros, superintendência de Varginha, superintendência de Janaúba, superintendência de Juiz de Fora, superintendência de Leopoldina, superintendência de Diamantina, de Uberlândia, superintendência de Pouso Alegre, superintendência de Unaí, superintendência Regional de Saúde de Maiuassu, superintendência de Governador Valadares, superintendência de Divinópolis, superintendência de Saúde de Uberaba, superintendência de Saúde de Sete Lagoas, de Passos, de Pirapora, de Itabira, de Ubá, de Coronel Fabriciano, de Alfenas, de Pedra Azul, de Tiofilo Ottoni, de Patos de Minas, de Barbacena, também a superintendência de Ponte Nova, de Belo Horizonte, de Leopoldina, de Ituiutaba. Eu indago aos senhores deputados se há acordo para votação em bloco. Sim, presidente. Sim, presidente. Sim, presidente. Estão todos de acordo, todos os requerimentos votados em bloco como voto do deputado Cássio Soares. Voto pela aprovação. Deputado Roberto Andrade. Voto pela aprovação, presidente. Deputado Ulisses Gomes. Sim, pela aprovação, presidente. Eu também voto pela aprovação. Estão aprovados os requerimentos. Indago aos senhores deputados se mais alguém gostaria de apresentar alguma informação, alguma fala essa CPI. Deputado Celise Laviola, deputado Zé Reis, que nos acompanha. Deputado Arlen Santiago, que também acompanhou toda a reunião. Deixa eu ir, por favor. Não havendo quem se manifeste, cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, a presença do senhor Everton Luiz de Lemos Souza e convoca os membros para a próxima reunião extraordinária, segunda-feira, dia 3 de maio, às 14 horas, com a ativa do senhor João Márcio Silva de Pinho. Determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Obrigado.